Boa noite. Obrigada a todos pela presença. Desculpe realmente o atraso, mas vamos lá. Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente sabe que o idoso está sendo um protagonista social. O idoso está em tudo. As empresas de turismo estão preocupadas e voltadas para a terceira idade. As empresas de moda estão voltadas e preocupadas com a terceira idade. Cultura, hoje em dia, também é voltada para os idosos. Enfim, idoso está na moda. Por que isso está acontecendo? O último censo mostrou para a gente que, entre 1991 e 2002, os habitantes com 60 anos ou mais aumentaram 35%, ou seja, duas vezes e meia a mais do que o restante da população, que aumentou somente 14%. E até 2025 vai ocorrer um fenômeno muito surpreendente no Brasil, um fenômeno novo, que, pela primeira vez, a população idosa vai crescer mais do que o restante da população. Até 2025, a população normal vai ter um crescimento mais ou menos umas cinco vezes, enquanto na terceira idade vai ter um aumento de 15 vezes. Então, fica aí um pouquinho da nossa reflexão do que fazer para a gente estar envelhecendo bem e de como a gente se preocupar também com as pessoas que vão estar envelhecendo ao nosso redor. Certo? Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre como a gente deve envelhecer melhor, é uma pergunta para vocês. Por que a gente envelhece? Se alguém tem alguma teoria, alguém sabe quais são os motivos de envelhecimento ou não? Mas, é, exatamente, a gente tem um prazo de validade, realmente. Essa é a única certeza. Então, o que é... Com certeza, com certeza. Então, o fato é o seguinte, a verdade é que a gente começa a envelhecer desde o primeiro minuto de vida. Nós temos o material genético do pai e nós temos o material genético da mãe. E aí nós temos a primeira célula, está certo? Essa primeira célula vai sofrendo uma divisão celular até que a gente forma o corpo humano. Todas essas células têm divisões celulares perfeitas. Todas elas são idênticas uma à outra. E como que essas células de uma célula inicial, que é uma só, se transformam no olho, se transformam no coração, se transformam no pulmão? Elas vão passando por um processo de diferenciação celular. É como se uma parte da célula desligasse, enquanto a outra fica responsável só por aquilo. Então, as células cardíacas, elas ficam responsáveis somente pelo bombeamento do coração. As células visuais são responsáveis somente para a gente identificar luz e cores e assim por diante. Então, elas desligam uma parte e ligam outra parte. Mas são todas elas iguais, todas elas carregam o mesmo material genético. E durante esse processo de divisão celular, o que vai acontecendo? Com o tempo, a gente vai desacelerando essa multiplicação celular. Foi realizado um estudo em Michigan, em 1992, que eles pegaram uma fita cassete original e replicaram por gravações em 65 vezes. Essa última fita cassete, quando foram ouvir, já não estava mais audível, a mesma música. Estavam muitos ruídos, enfim, não estava dando mais para ter aquela noção de que estava exatamente igual à primeira música. O que aconteceu, já que essa música foi gravada em um ambiente fechado? Eles entendem que, uma vez que a gente está sujeito ao ambiente externo, os próprios ruídos externos acabam influenciando o nosso ser também, durante essas divisões celulares. Essa herança genética que a gente tem, ela é responsável somente por 20% do nosso envelhecimento. Enquanto essa parte externa, o ambiente externo, ele é responsável por mais 30% do nosso envelhecimento. Então, só aí a gente tem 50%, que não depende da gente. A teoria do envelhecimento, ela é baseada no seguinte. Cada célula dessa, carrega o nosso material genético dentro do cromossomo. Na pontinha do cromossomo, nós vamos ter uma estrutura que chama telômero. Esses telômeros, eles são responsáveis pela manutenção da estabilidade do nosso patrimônio genético. E conforme vão acontecendo todas essas divisões celulares, esse telômero, ele vai diminuindo de tamanho. Acontece esse processo da fita cassete que eu falei para vocês. Por mais que as células, elas sejam idênticas, a primeira célula, com o tempo, vão ocorrendo mudanças. Além disso, nós, dentro das células, nós temos toda a manutenção celular. Então, tem oxigenação celular, tem alimentação celular. E quando as nossas células estão respirando, a gente acaba tendo um resíduo tóxico, que se chama radicais livres. Da mesma maneira que a gente respira oxigênio, libera gás carbônico, isso acontece dentro das células também. Então, esse material genético que vai diminuindo com o tempo, ele é o principal responsável pelas nossas mudanças. Mudanças faciais, mudanças corporais, porque vão ocorrendo essas mudanças, essas mudanças físicas, esse envelhecimento celular. Então, aí a gente tem uma ilustração de como é que são esses cromossomos, cromossomo normal, com os telômeros. E com o tempo, com a idade, com o estresse, com todas essas mudanças ambientais, esse telômero vai diminuindo de tamanho, o que vai sendo responsável pelas nossas células mais senis. Pelas nossas faces mais senis, pela nossa musculatura mais senil, enfim, tudo isso. Então, a velhice e a morte, ela já é uma coisa programada, ela é uma coisa esperada. Nós temos um relógio biológico programado realmente para o fim. O que a gente tem que fazer é se preparar para chegar nesse fim com qualidade de vida. O Brasil ainda não está preparado para receber essa demanda tão grande de idosos que vai chegar agora. Mas nós já sabemos, já esperamos isso que vai acontecer, então nós já temos que nos preparar fisicamente para isso. Nós temos o ciclo circadiano, que ele é responsável por toda essa mudança de adequação de tempo. Então, ele é responsável pela mudança de dia e noite, ele é responsável pela vigília, ele é responsável pela hora que a gente vai sentir fome, responsável pela hora que a gente está saciado. E esse relógio biológico, ele está situado exatamente aqui, no hipotálamo, está bem embaixo da base do cérebro. E é esse relógio biológico que também vai se transformando, que também tem células, que também vão se dividindo, e com o tempo ele vai preparando a gente para isso. A gente vai sentindo no próprio corpo as mudanças relacionadas ao envelhecimento. Então, esse processo evolutivo, ele é esperado, ele é normal. Ser idoso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, nada mais é do que mais uma fase da vida. Então, nós temos o processo desde quando é bebê até quando chega idoso. Nós temos as doenças relacionadas aos bebês, nós temos as doenças das crianças, cachumba, catapora, nós temos todas as coisas que acontecem com os adolescentes, com os adultos. Os bebês choram, os adolescentes são rebeldes, os adultos trabalham, tem todas as características. E o idoso, ele também vai ter as doenças específicas dele, e ele vai ter as características específicas dele também. E isso é normal, isso é esperado. Não é nada ruim. E como é que a gente faz para se preparar para a terceira idade? Aqui a gente faz uma comparação com duas famílias. Então, duas famílias que têm um casal de filhos da mesma idade e vão viajar para o mesmo lugar. As duas vão lá para Campos do Jordão, vão passar o final de semana lá. E as duas vão pegar a mesma estrada e elas têm o mesmo carro. Só que um carro tem estepe e o outro carro não tem estepe. Qual das duas famílias vocês acham que pode chegar com mais segurança em Campos do Jordão? Com estepe, lógico. As duas estão sujeitas às mesmas coisas que vão acontecer. Só que a gente sabe que quem tem estepe, ele consegue estar diante de desafios com mais naturalidade. É exatamente isso que acontece na nossa vida. A gente tem que ter essas reservas, nós temos que ter esses estepes para preparar a gente para os próximos desafios que vêm acontecer. Porque a terceira idade nada mais é do que isso, é um grande desafio que vem pela frente. Então, nós temos que ter todo um preparo físico, um preparo nutricional, um preparo mental para chegar e cumprir o nosso desafio. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma diminuição de reservas no sistema músculo esquelético, assim como todos os outros sistemas. E eu vou passando bem rapidinho para vocês, sistema por sistema, está certo? Então, nós vamos ter uma diminuição de massa óssea, que vai acabar levando a uma osteoporose e, consequentemente, levando a uma fragilidade óssea. Como é que a gente pode se preparar para evitar isso? Realizando musculação. Somente pegando o peso que a gente consegue evitar uma perda grande de massa óssea. Isso principalmente para as mulheres, que acabam tendo mais osteoporose do que os homens. Além disso, é super importante que a gente tome sol, para a gente ter vitamina D, para conseguir transformar tudo em cálcio. Com o tempo, essa fragilidade óssea, essa diminuição de massa óssea, faz com que os ossos, as vértebras, os ossos da coluna, também vão diminuindo de tamanho. E isso faz com que a gente gere um pouquinho de flexão na coluna. Isso também é esperado, mas não é nada que a gente não possa evitar. Simplesmente fortalecer a musculatura da coluna. Reservas no sistema músculo esquelético. O idoso vai ter uma diminuição dos movimentos de braços ao se movimentar, diminuição da velocidade do passo, aumento da base de apoio e diminuição na oscilação do passo. Então, ele simplesmente vai andar daquele jeitinho, se arrastando um pouquinho. Vai adiantar alguma coisa você pedir para o seu pai? Pai, vamos andar mais rápido, vamos um pouquinho. Não, não vai adiantar nada. Ele não vai andar mais rápido porque você está pedindo. Como é que muda isso? Como é que a gente aumenta essa reserva? Nós temos que realizar um treino específico para esse idoso, um treino de marcha, tá certo? E esse treino de marcha, ele consiste em você solicitar que ele fortaleça mais a musculatura, além disso, que ele abra mais o passo e que aumente a oscilação desse passo. Esse treino de marcha, ele é bem longo, em torno de mais ou menos seis meses a uns nove meses para o idoso conseguir modificar essa marcha inicial. Mas também é algo modificável. Essa marcha do próprio idoso, ela é ruim porque quando ele não oscila mais o passo, não tem mais essa fase de balanço que a gente chama, que é quando ele tira o pé do chão, ele acaba tendo mais probabilidade de tropeços. E isso é prejudicial porque leva a quedas. Além disso, nós vamos ter uma diminuição de força, diminuição de tônus e diminuição de velocidade de contração muscular. Porque as células da contração muscular também são aquelas células que diminuíram a velocidade de multiplicação e divisão celular. Consequentemente, elas não vão ter mais a mesma contratilidade. E isso também significa que o idoso é mais fraco? Não. Ele também pode pegar peso, deve pegar peso, tanto quanto a gente, para poder ganhar essa força. É super errado você poupar o idoso de pegar peso porque ele tem uma diminuição da contração muscular. É o contrário, nós temos que aumentar essa reserva e aumentar cada vez mais a força desse idoso. Então, é necessário que ele realize musculação. Tanto para aumentar a força muscular, quanto para aumentar a massa ósseo. Além disso, nós vamos ter uma diminuição de reservas no cognitivo. Então, vai ocorrer uma diminuição na oxigenação e nutrição dos neurônios. Ele vai ter uma diminuição na agilidade de pensar. Mas isso não significa que ele não consiga pensar da mesma maneira do que a gente. Pelo contrário, nós temos só que esperar um pouquinho. E aí, com o tempo, ele vai organizando todo o pensamento. O que nós devemos fazer para ajudar esse idoso é ter mais cautela, raciocinar um pouco mais lento. Não dá muita bagagem de informação. Incentivá-lo sempre a estar realizando atividades no cognitivo. Todas as atividades, essas caça-palavras, palavras cruzadas, ler jornal. Tudo isso é super importante para estar aumentando a reserva de cognitivo também. As células da visão e as células da audição também vão sofrer essa modificação. Elas vão ter uma diminuição de velocidade de condução. Então, quando o idoso ouve alguma palavra, essa palavra, essa mensagem, até chegar na área responsável por isso, que é a área aqui do cérebro, na área temporal, ela vai ter uma diminuição na sinapses. Então, ele vai ouvir tudo o que a gente está dizendo. Não é porque ele está com dificuldade de audição, significa que ele está realmente surdo. Não. Muitas vezes o problema é nosso, na nossa comunicação. É porque o idoso precisa que a gente fale mais lentamente, para ele acompanhar exatamente o que nós estamos dizendo. Então, não adianta ficar gritando, ele fala, hein, aí a gente vai e fala mais alto, né? Piorou a situação, aí que ele não vai ouvir mesmo. Então, a gente tem que falar mais calmo e com palavras bem simples para ele conseguir acompanhar. Nem sempre é patológica essa surdez, tá? No coração. O que acontece no coração? A gente vai ter uma diminuição de contratilidade desse músculo cardíaco. Então, ele fica realmente mais cansado mesmo, tá? Fica mais cansado em coisas que ele antes fazia. Ele sempre comenta, né? Antes eu fazia isso e não ficava tão cansado. Mas é exatamente por esse motivo. Porque o coração não tem mais a mesma contratilidade que antes tinha. O pulmão. O que acontece no pulmão? Os cílios que a gente tem no pulmão, também, por sua vez, por conta dessa musculatura que fica um pouco mais fraca, não consegue mais tirar todas as substâncias que a gente tem no pulmão e expelir. Então, o que acontece com isso são as pneumonia, que são muito recorrentes na terceira idade. Mas um trabalho cardiorrespiratório consegue melhorar bastante todas as situações. Na pele, nós vamos ter uma perda da elasticidade. Os músculos faciais vão enfraquecendo, por isso que vão surgindo as rugas. E vai ocorrendo umas manchas, né? As manchas na pele que a gente chama de manchas senis. Por conta da fragilidade capilar. As mulheres não gostam dessas manchas. Fazem bastante tratamento para evitar isso. Então, diante de todo esse quadro, de todas essas mudanças que ocorrem nos sistemas do idoso, o que a gente pensa? O que vem a pensar de acordo com a terceira idade? É super importante que o idoso tenha autonomia, tenha independência, capacidade funcional, consiga realizar todas as suas atividades de vida diária, tenha qualidade de vida e evite a morbidade e a mortalidade. O que é autonomia e o que é independência? Não são sinônimos, tá? A autonomia é a capacidade que esse idoso tem de tomar suas próprias decisões. Então, é dele ir ao supermercado e dizer, olha, eu quero comprar isso, isso e isso. Não, eu vou ao banco e vou tirar tanto de dinheiro, não, eu vou realizar tal depósito. Enfim, é ele tomar suas próprias decisões, quero viajar para tal lugar. A independência, não. A independência é ele, pode até tomar suas próprias decisões, mas ele muitas vezes pode não conseguir. Muitas vezes ele é um idoso que não consegue se locomover, ele não é independente fisicamente, tá? O contrário também acontece. Muitas vezes ele é independente fisicamente, ele consegue ir até o banco, mas ele não tem autonomia para poder realizar essas atividades mais sozinho. O ideal é que a gente chegue ao final da vida com autonomia e com independência e qualidade de vida, tá? Para que a gente consiga realizar todas as atividades de vida diária. Então, o que a gente mais preconiza no idoso é a capacidade funcional dele conseguir tomar banho, dele conseguir levantar da cadeira sozinho, caminhar, realizar todas essas atividades. Parece simples, mas o que a gente vê hoje em dia é cada vez mais raro que ele consiga realizar tudo isso. A atividade mais simples que é levantar da cadeira, hoje em dia é o que a gente vê que é as maiores queixas que chegam para a gente no consultório, tá? Então, o censo, o último censo que ocorreu agora no Brasil, ele trouxe alguns dados importantes para a gente. Eu tive a oportunidade de participar dessa pesquisa do censo do IBGE, e é muito interessante porque os dados são muito fidedignos, porque nós temos que ir no caso desse idoso, nós temos que pedir para ele, para ele realizar todas essas atividades na nossa frente. Então, se ele consegue sentar e levantar da cadeira, eu tenho que estar vendo que ele realiza realmente essas atividades. Então, é muito interessante. Então, nesse último censo, a gente conseguiu dados de 28.943 idosos, e 39,7% deles tiveram uma percepção de saúde como ruim ou muito ruim. As mulheres são as que mais reclamaram, né? Mas não porque as mulheres reclamam mais, é porque existem mais idosas do que idosos. Os homens acabam morrendo mais cedo do que as mulheres, tá? Os idosos com 80 anos ou mais, tá? 19% deles, nas duas últimas semanas da pesquisa, estavam internados por motivos de saúde. Além disso, 15% desses idosos estavam acamados também nessa semana de pesquisa. E o mais surpreendente, que 70% de todos esses idosos tinham pelo menos uma daquelas doenças que estão ali. hipertensão, artrite ou qualquer outro reumatismo, doença do coração, diabetes, asma, doença renal crônica, câncer ou cirrose. Então, 70% é muita coisa. Ah, principalmente hipertensão. Acho que 96% dos idosos brasileiros têm hipertensão. Então, a situação do Brasil é realmente, ela é muito diferenciada. Assim, nós temos que realmente nos preparar para isso. Como é que deve acontecer esse preparo? Nós temos que nos dedicar a ter senescência. Qual que é a diferença de senescência para senilidade? Quando a gente fala que o idoso é senil, é um jargão, na verdade. É errado dizer isso, porque senilidade é um envelhecimento com limitações, um envelhecimento com doenças. E senescência, não. Senescência é você ser idoso sem doença. Então, senescência é aquela foto bonita dos idosos realizando esses exercícios, aquela coisa que está realmente na mídia. E a senilidade, não. Senilidade são aqueles idosos que estão asilados, são os idosos hospitalizados, enfim. Isso que a gente tem que procurar evitar, e que, no fundo, no fundo, é muito mais comum do que a própria senescência. Mas o nosso objetivo é ter senescência. Então, é envelhecer com um processo natural mesmo, envelhecer sem grandes comorbidades. Então, quais são os principais problemas que afetam a geriatria? Nós temos os gigantes da geriatria, que nós chamamos. São os cinco Is da geriatria. Então, é instabilidade postural, insuficiência cerebral, imobilidade, hiatrogenia e incontinência. Então, como nos preparar para isso? Aqui eu vim falar da atividade física, da fisioterapia. Então, eu vou dizer um pouquinho como a fisioterapia acaba atuando nesses cinco Is da geriatria. Então, instabilidade postural. Todo idoso vai adquirir realmente uma instabilidade postural, devido à fraqueza muscular que é cometida, devido à sensibilidade plantar, que ela é perdida, e devido todo o medo mesmo, e todo o mito que isso gera em torno do idoso, o medo de queda. Então, a fisioterapia, ela realiza todo um treino de equilíbrio para esse idoso. Nós realizamos treino de equilíbrio para melhorar as estratégias de equilíbrio desse idoso diante de situações difíceis. Além disso, a insuficiência cerebral. Então, durante a atividade física, nós sempre realizamos tarefas duplas. Então, enquanto o idoso está numa esteira, ou está numa bicicleta, a gente sempre pergunta coisas relacionadas ao dia a dia dele. Então, sempre que ele vai chegar lá, a gente pergunta que dia é hoje, para saber se ele está situado no tempo, o que ele comeu ontem, ou o que ele comeu de café da manhã. Cita para mim quatro frutas com a letra M, ou então, essas coisas assim. Então, a gente sempre conversa com ele coisas que ele pode estar pensando enquanto ele realiza uma atividade física. E nós incentivamos muito que isso aconteça no dia a dia dele também. Então, quando a gente estiver fazendo uma caminhada com o cuidador, que ele possa estar sempre mentalizando algumas coisas. Além disso, a imobilidade. É super importante que o idoso consiga, no mínimo, se abaixar para conseguir colocar o sapato. Ou então, conseguir colocar uma calça sozinho. Às vezes, parece muito bobo, né? Mas é também uma das principais dificuldades que eles têm. Então, ele tem que começar a adquirir essa mobilidade. A iatrogenia. O que é a iatrogenia? Iatrogenia geralmente é conhecida como uma interação medicamentosa. Então, acima de três medicamentos, já é considerada a iatrogenia. O que é isso? Como uma interação. Quando um medicamento acaba influenciando no resultado dos outros. Então, eu tomo um remédio por coração, mas esse acaba me dando problemas nos rins, e consequentemente me dá problema no estômago. Enfim, eu vou tomando um atrás do outro para poder compensar os efeitos do primeiro. Além disso, a iatrogenia é considerada uma negligência. Então, isso serve para todos os outros profissionais, não só profissionais da saúde. Então, se a gente percebe que esse idoso está com algum problema, que não é só força muscular, muitas vezes ele foi porque está precisando de força, mas ele está com um problema de equilíbrio, se eu não tratar o equilíbrio dele, eu vou estar sendo negligente. Está cometendo uma iatrogenia. A incontinência urinária. A incontinência urinária é um dos principais problemas da terceira idade, principalmente porque o idoso tem o sistema imunológico um pouco mais deficiente. Ele demora para poder fazer febre, demora para poder avisar a gente que está tendo uma infecção. E muitas vezes essa infecção é decorrente do sistema urinário. Ele tem uma incontinência urinária, e isso gera uma infecção bacteriana local, e ele acaba sendo internado por conta disso. A fisioterapia atua diretamente na incontinência urinária, realizando o fortalecimento do asfalho pélvico. Então, o que a gente percebeu? Que hoje em dia, ser idoso, doente, é caro. Principalmente no Brasil. O que a gente percebeu nessa pesquisa? A mesma pesquisa que eu estava conversando com vocês agora, do PNAD, do Censo. Que o gasto mensal com medicamento, ele gira em torno de 1,4% do salário desses idosos, em torno de 23 idosos. Geralmente, eles gastam isso com medicação. Porque a média de medicação que esses idosos tomam é entre 15 ou 20 medicamentos. Além disso, 13,6% desses idosos tiveram um aumento muito grande de internações nos últimos seis meses. Internação, para vocês terem ideia, custa, para o Brasil, um dia de internação, um leito, R$ 1.200,00 por idoso. Aqui no Hospital das Clínicas, tinha, em torno, na época que fiz a minha especialização, em um ambulatório, só em um corredor, mais ou menos uns 75 idosos. Então, só por aí, por dia, iam muito dinheiro do governo. Além disso, 41,7% desses idosos citaram que não conseguiam mais caminhar pelo menos um quilômetro. Então, eles já tinham uma perda de capacidade emocional. Ou seja, já é quase metade da nossa população idosa. Por isso, diante de todo esse quadro, a gente entende que prevenir é muito importante. A fisioterapia, hoje em dia, ela é considerada uma atividade física supervisionada. Então, o idoso que realiza a fisioterapia, ele pode se manter na fisioterapia, realizando todos os exercícios com muita segurança, porque ele vai ter vantagem de estar sendo monitorizado o tempo todo. Além disso, ele tem um cuidado específico, o fisioterapeuta tem um cuidado específico com a patologia desse idoso. O que não é realizado em outros lugares, em outras atividades físicas comuns, quando ele estiver em uma academia, por exemplo. Então, lá dentro da fisioterapia, ele consegue estar sendo tratado pelas suas artroses, pelas suas artrites, um pós-infarto, e ao mesmo tempo se manter ativo. Esse idoso, ele é monitorizado o tempo todo. Então, quando ele chega na clínica de fisioterapia, o que acontece? Nós verificamos a pressão arterial desse idoso, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio. Então, faz todo um layout de como é que ele está, quando ele chegou. Durante a atividade, ele é monitorizado novamente. E no final da atividade, ele é monitorizado novamente. Então, os idosos que frequentam todo um ritmo de fisioterapia, todo um ritmo de atividade física, o fisioterapeuta percebe que durante um período aconteceu um pico de pressão arterial. Por quê? Porque ele já frequentou o tempo todo, há um ano, frequenta seis meses, realiza as mesmas atividades, e de repente ele se mostrou diferente. Então, o que aconteceu? Isso permitiu, é uma ferramenta super importante do fisioterapeuta, que ele pudesse relatar ao médico, e pudesse estar verificando precocemente qualquer outra patologia que pudesse acometer esse idoso. Então, isso é super comum. Muitas vezes, um sinal pequeno acaba levando esse idoso a ser tratado precocemente por uma coisa que poderia ser agravada mais para frente. Então, por que é importante ainda estar prevenindo? Por que ainda é importante a gente estar realizando fisioterapia no envelhecimento? Essa melhora do equilíbrio e diminuir os riscos de quedas que eu estava comentando com vocês. Como que isso acontece? A fisioterapia, ela vai desenvolver estratégias de equilíbrio. Então, cada um de nós, nós temos pelo menos quatro estratégias de equilíbrio. Nós temos estratégias de tornozelo, temos estratégias de joelho, temos estratégias de tronco e de quadril. Então, o fisioterapeuta, ele vai identificar qual que é a estratégia comum desse idoso. Além disso, a gente vai identificar também qual é a tendência de queda. Se ele tem tendência a cair para frente ou se ele tem tendência a cair para trás. E aí, em cima disso, em cima de toda essa avaliação, nós vamos verificar o porquê que ele está caindo. Então, se ele está caindo porque ele não está desenvolvendo as estratégias de equilíbrio, ele está caindo porque ele está com fraqueza na musculatura posterior ou fraqueza na musculatura anterior, ou ele está caindo muitas vezes porque ele está com vertigem, isso acontece. Ele está caindo porque ele está com um calçado inadequado. Ele está caindo porque ele não está com mais sensibilidade de plantar para sentir as diferenças no chão. Então, tudo isso o fisioterapeuta vai conseguir avaliar e atuar diretamente no problema do equilíbrio desse paciente. Muitas vezes, é simplesmente uma musculatura fraca mesmo. Ele só está com quadríceps fraco. E aí, ele não tem mais problemas de quedas. Ou, às vezes, a gente tem que realizar um treino pró-perceptivo. O que é isso? É colocar esse idoso em superfícies instáveis. Então, coloca ele em cima de almofadas, coloca ele em cima de camas elásticas, coloca ele e a gente passa por circuitos que identificam ele com a rua, então, que tenham buracos, que tenham elevações, que fazem com que essa sensibilidade de plantar se adeque aos terrenos diferentes. Além disso, o cérebro dele vai começar a se sentir mais seguro. Ele vai ver que ele já passou por aquela situação antes na clínica, então, ele pode conseguir passar por essa situação na rua. O ideal, e é o que a gente procura fazer, é treinar na clínica, num solo artificial, e depois caminha e leva esse idoso para a rua. Então, do lado, sem estar segurando muito, a gente pede para que ele ande nos buracos, suba, passa a calçada, faz tudo isso para a gente verificar e visualizar qual está sendo a deficiência de equilíbrio desse idoso. Além disso, a gente vai ter a melhora da mobilidade articular, foi isso que eu também citei para vocês. Então, ele precisa dessa mobilidade articular para ter alcance funcional. Ele tem que conseguir dissociar o tronco das pernas, que muitas vezes eles não conseguem, não fazem mais esse movimento. Então, dificilmente ele vai conseguir colocar o próprio sapato, vai conseguir pegar o shampoo para poder lavar o cabelo. Então, tem todo esse treino de alcance funcional, dele conseguir ter mobilidade para poder pegar as suas coisas de um lado para o outro. E nós podemos já estar treinando isso, mesmo sem estar realizando fisioterapia. É simplesmente manter os pés fixos no chão e estar realizando o máximo de alcance possível. Então, vale dobrar o tronco, vale levantar o pé um pouquinho, vale tudo isso. Para você treinar, depois vocês podem tentar fazer em casa, você vai precisar de muita força para conseguir se manter estável no mesmo lugar. Alívio de dores. Alívio de dores geralmente é o principal motivo que leva a estar procurando tratamento fisioterapêutico. Mas, como eu conversei aqui com vocês, o ideal é que a gente realize esse tratamento fisioterapêutico precocemente, para que haja prevenção. Então, dessa forma, o idoso vai conseguir se manter independente até o final da vida. Independente mesmo, tá? Esses são dados concretos. Então, os idosos que realizam atividade física, a partir de 60 anos, ele consegue morrer com autonomia e com independência. São idosos que dificilmente ficam acamados, dificilmente acarretam quedas, e isso já foi comprovado. Então, a fisioterapia, ela melhora as dores? Melhora, tá? Mas, além disso, nós vamos ter uma série de outros benefícios. Vai ter uma melhora do perfil lipídico, lógico, porque ele vai ser submetido a um treino aeróbico também. Os três pilares da fisioterapia na terceira idade é treino de força muscular, treino aeróbico e treino de equilíbrio, tá? Então, ele vai ter uma melhora da capacidade cardiorrespiratória para poder estar conseguindo realizar essas atividades, e, principalmente, a questão principal é essa, de ir ao supermercado, realizar as compras, sem ficar muito cansado. Às vezes, eles têm medo de ir ao supermercado e ficar cansado no meio do caminho, não ter nenhum lugar para sentar e vice-versa. Então, a gente treina isso, pede cronometra, pede para ele olhar, ver quanto tempo que ele precisa para poder estar realizando as compras e retornando. Então, o fisioterapeuta vai acompanhar esse idoso durante todo esse tempo e a gente vai prepará-lo fisicamente para que ele consiga realizar isso. muitas vezes ele fala, não, eu só quero subir as escadas lá na casa de uma prima minha, que há muito tempo eu não ia, agora eu não vou mais porque não consigo mais subir as escadas lá. Então, a gente começa com poucos degraus e vai aumentando até ele dizer quanto que é, qual é o número de degraus que tem lá a escada dessa prima dele. Então, a gente realmente prepara esse idoso para realizar aquilo que ele quer. Vai ter aumento da densidade óssea e uma melhora da força muscular. Com o quê? A musculação, que é o que eu conversei com vocês. Então, ele vai ter sim resistência de peso lá. Não é uma fisioterapia que se passa a mão na cabeça do idoso, né? Ah, ele não consegue mais pegar o peso. Não, é o contrário. Ele vai ter que pegar o peso, tá? Ele vai ter aumento de carga, assim como em uma academia normal. Vai realizar a musculação como uma academia normal. Vai caminhar com caneleira, vai pegar o pé, vai sentar na máquina de musculação, vai fazer bicicleta com carga, vai realizar a esteira com carga também, na subida ou caneleira, enfim. Enfim, tudo isso ele vai ter que ter para ele ter melhora de massa muscular e para ele ter ganho de massa óssea também. Massa óssea, principalmente para ter impacto, precisa de impacto para ganhar massa óssea, senão a gente não ganha massa óssea. Então, não adianta realizar hidroginástica, natação, porque isso não tem impacto, tá? E isso serve mais para quem está com artrose, realmente. Além disso, a artrose também melhora com força muscular, tá? Porque uma vez que tem desgaste entre um osso e outro osso, a única coisa que vai sustentar isso é a musculatura. Então, se a musculatura sustenta, o osso não fica mais incomodando, tá? Então, a dor da artrose passa também. Vamos ter uma diminuição da resistência da insulina. Vai retardar a progressão das demências. Esse retardo da progressão das demências também foi um estudo recente, que não tem nem seis meses que saiu. O que que acontece? Todo idoso que realiza uma atividade física, ele vai ter uma maior oxigenação cerebral. E essa maior oxigenação cerebral vai evitar com que ele tenha a progressão das demências. Não necessariamente evita que ele tenha demências, tá? Mas evita realmente que ela se progrima. E, além disso, vai ter aquelas tarefas duplas que eu conversei com vocês. Então, é super importante que ele consiga realizar duas coisas ao mesmo tempo. Por que isso? Só para treinar a memória desse idoso? Não, tá? Porque quando ele estiver caminhando na rua, alguém chamar ele, ou ele olhar por alguma buzina, alguma coisa que chamou atenção, ele conseguir virar, prestar atenção e não cair. Então, é ele. A maioria dos motivos das quedas, geralmente, são esses. Ele está andando, se distrai com qualquer coisa e aí acaba caindo. Então, é ele. Está realizando duas atividades ao mesmo tempo. É super importante para que ele consiga usar da caminhada como uma atividade automática e está realizando as outras atividades. Ele não tem que parar para poder te ouvir enquanto ele caminha. Isso é errado. Então, o fisioterapeuta tem que treinar todas as atividades e pedir para ele conversar o tempo todo com a gente. Nessa conversa, a tendência é grande, eles param e respondem. Isso é errado. Não pode. A gente tem que continuar e falar. Não, continua falando comigo e continua andando. Para ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, outro treino que a gente usa também é ele estar caminhando, está realizando qualquer atividade, segurando um copo d'água. Então, ele vai estar segurando um copo d'água, que acontece muito em casa, e ele se distrai, porque está olhando para a água e não consegue caminhar e acaba tropeçando o próprio pé ou tropeça no tapete. Então, a gente treina isso também o tempo todo com esse idoso. Aumento da capacidade pulmonar vai acontecer com o treino aeróbico, diminuição da pressão arterial. Que com o tempo, com a atividade física, essa pressão arterial vai se adequando com a própria atividade física e não vai mais se elevar. No início, a pressão arterial se eleva um pouquinho, mas com o tempo, com o treino, por isso que é importante que ele fique nessa fisioterapia, nessa atividade física, para se manter mesmo saudável com essa pressão arterial constante. Então, trabalhar com o idoso, na verdade, é bem interessante, porque o idoso tem o foco, a família desse idoso tem outro foco e o profissional de saúde tem o foco mais diferente ainda. Então, o idoso quer uma coisa, a família muitas vezes espera outra coisa desse idoso, e nós, profissionais de saúde, a gente pensa de outra maneira, quer outra coisa desse idoso. Então, vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho, do que acontece na nossa vivência. nós temos uma paciente que ela fala assim o tempo todo para a gente que ela quer viajar. Então, ela precisa dessa flexibilidade do terapeuta para que ela consiga estar viajando. A família dela se preocupa o seguinte, chega para a gente falar assim, ela não tem condição nenhuma de viajar, tira isso da cabeça dela. Ela não consegue nem subir uma rampinha, quanto mais subir lá a escadaria da Penha, ou as cataratas que ela quer ir. E não, se ela quer ir, esse é o foco dela. Se a família está preocupada, nós vamos dar todo um suporte para isso, para que ela consiga realizar essas atividades. Então, ela programa as férias dela, ela diz para onde ela quer ir, e nós vamos tentar prepará-la fisicamente para que ela consiga passar as férias dela sem nenhum sufoco. Então, se ela precisa subir rampa, se ela precisa ir para as montanhas, ou enfim, tem algum buraco, tem escada, nós vamos fazer o possível para estar treinando e preparando ela para isso. e deixando a família dela bem segura quanto a isso. Nós temos outros pacientes lá que não realizam atividade física se não tiver uma oração antes. Então, ela leva a Bíblia, e aí tem que realizar atividade física, porque tem que ter a bênção, porque é super importante estar realizando aquilo. Não tem problema. O foco dela é esse. Então, tudo que ela realiza, tem que ter a bênção. O fisioterapeuta vai fazer e vai orar junto com ela, de acordo com a vontade dela. Tem outra que, muitas vezes, quer um terço diferente, e a gente vai, pesquisa esse terço e leva para ela. Ela vai no dia seguinte para realizar a atividade física? Não. Muitas vezes, ela vai só porque eu prometi que ia dar aquele terço. Isso é super comum. Então, não tem problema. A gente vai, leva o terço e assim vai. No final, tem que ter oração para agradecer o tratamento. A gente vai e faz. Esse é o foco dele. Não tem problema algum. O nosso foco é a melhora e é a satisfação desse cliente ali dentro. Então, a rotina. É super importante também que o idoso mantenha uma rotina. Quando ele sai da rotina dele, ele fica, muitas vezes, perturbado cognitivamente. A gente tem alguns pacientes que têm algumas demências e que, muitas vezes, a família quer levar para viajar, quer curtir. E, quando ele volta, ele sai daquele ciclo circadiano que eu conversei com vocês lá no início. que o nosso cérebro se adapta com uma rotina, com noites, dia, com horários de comida, enfim. Isso muda. Então, ele precisa de rotina. Então, não adianta, muitas vezes, a gente ficar inventando muitas coisas. Então, se ele chega lá, ele já sabe que ele vai verificar a pressão dele. Depois, ele já sabe que ele vai fazer outra atividade. Enfim. Além disso, ele tem horários e eles têm dias recumpridos. Se ele não quer mudar de horário, se ele só quer ficar naquele horário, nós vamos dar um jeito de sempre ficar naquele horário que ele quer. E é engraçado porque a gente, muitas vezes, pensa assim, às vezes, tem uma outra pessoa não só possa esse horário. E, às vezes, é um paciente de 87, 90 anos. Aí você pensa, mas o que ele faz, né? Além de ir lá para a fisioterapia. Não importa. O que importa é que ele quer aquele horário e a vida dele está programada para aquilo. Às vezes, gira em torno da atividade física mesmo. Ele se prepara, ele já acorda pensando naquilo. O convívio social. É super importante que ele tenha esse convívio social dentro da atividade física. Realizar a atividade física sozinho, muitas vezes, não tem interação, não tem desafios. Quando eles veem um outro paciente, a primeira coisa que eles perguntam é quantos anos que ele tem, né? Para saber se fisicamente está melhor que um e que o outro. É super normal. É a comparação. Então, o nosso foco, o terapeuta, nós sempre procuramos atender esse paciente individual. O tratamento é exclusivo. Nós não podemos, em nenhum momento, tirar o olho desse idoso. porque é um trabalho bem... Muitas vezes, quando você coloca uma superfície instável, é perigoso. Mas é importante que ele esteja vendo um outro fisioterapeuta e um outro paciente realizando a mesma atividade. Porque ele olha e pensa, nossa, se ele consegue, eu também consigo. E eles se comparam. Muitas vezes, eu cheguei aqui, está em cadeira de rodas, e agora eu já estou andando, já estou ficando em um pé só. E ele conta para os outros, ah, eu também era assim. Às vezes, a gente fica até com vergonha. Mas eles falam e é muito interessante porque eles veem a melhora e eles mostram a melhora para o outro. Então, o outro acaba se incentivando paralelamente a isso. Um ambiente é para idoso. Então, se você se especializou, se você estudou para a terceira idade, a gente tem que saber dos costumes da terceira idade. Então, eu não vou ouvir ali dentro aquilo que eu quero ouvir. Então, é um ambiente em que eu vou colocar músicas antigas mesmo, música da preferência dele. Então, já teve casos lá na clínica que um paciente ia só para ouvir Frank Sinatra. Frank Sinatra é ruim, né? Não sei se vocês já ouviram. É bem, eu acho bem chato. A maior, está vendo? A maioria acha legal. Mas não importa. O que importa é que ele quer. O que importa é que ele quer ouvir. Então, a maioria tem preferência por bolero, por músicas clássicas, marchinhas de carnaval, dessas antigas, né? São as que fazem mais sucesso. E é interessante porque ele se sente lá à vontade com isso. Então, ele quer realizar atividade física ouvindo isso. Outros também diziam que gostavam de luta. Então, a gente leva a DVD de luta e coloca, às vezes, a bicicleta na frente da televisão para ele estar assistindo às lutas. Então, se isso é benéfico para ele, se esse é o foco dele, nós vamos nos adequar ao foco dele. Tivemos um outro em que a gente teve que levar para poder realizar uma atividade no parque, para poder medir quantos passos que ele estava dando através do pedômetro. e ele disse que queria voltar lá só para tomar outra água de coco, que tinha muito tempo que ele não tomava água de coco. Então, esse era o foco dele. Lógico que o fisioterapeuta não estava pensando na água de coco, mas se ele quer voltar lá só para tomar água de coco, a gente vai levar ele para tomar água de coco e ele vai realizar toda a caminhada de novo. Então, é muito bom você ver a satisfação do seu cliente diante disso. Enfim, ele fica sempre satisfeito. Agora, o foco no idoso. Então, o que é que a gente quer? O que é que o profissional da saúde tem que estar querendo? Nós estamos preparando esse idoso com o treino aeróbico, que é o que eu conversei com vocês. Então, a gente tem que dar um preparo e um suporte cardiorrespiratório para esse paciente. Nós temos que estar o tempo todo preocupados com o cognitivo desse paciente. Como é que ele está respondendo ou não? Nós temos que estar preocupados com a vertigem desse paciente. Às vezes, ele está caindo por conta disso, por conta de vertigem. Então, o problema todo é só realizar uma reabilitação vestibular, que é só um problema do otorrino. Às vezes, não é um problema psiquiatra, não é um problema congeriatra. Só o otorrino resolve isso. E é bem simples. O fisioterapeuta consegue perceber isso. Todo treino de equilíbrio. Então, o que acontece? Qual é o perfil ideal do profissional para trabalhar com os idosos? É necessário que tenha um conhecimento fisiopatológico geral, porque ele tem uma série de comorbidades associadas. Então, ele tem problema no coração, tem problema no pulmão, tem problemas ósseos. Então, é super importante que você se atualize constantemente com as patologias relacionadas ao idoso e que você consiga ter essa visão geral. Ele não vai chegar lá com problema de joelho, você não vai tratar simplesmente o joelho dele. Você tem que tratar ele no todo, tem que ter toda uma preocupação com ele. Então, é necessário também ter um know-how para avaliações físicas frequentes e definição de atividades a serem desenvolvidas. Essa definição de atividades a serem desenvolvidas é justamente essa capacidade que a gente tem de conseguir realizar as atividades de acordo com a necessidade dele e aquelas atividades que eles queiram fazer, que eles gostem de fazer. Então, dentro da fisioterapia, tem que ter uma aderência, ele tem que querer fazer, eu tenho que conseguir fazer com que ele tenha melhora adequada de acordo com a minha avaliação e ele tem que conseguir realizar a atividade que era a queixa principal dele. Muitas vezes ia na casa daquela tia, eu subia as escadas, eu ia ao supermercado. Então, eu tenho que conseguir ter tudo isso dentro de uma atividade só. E recursos variados para essa abordagem multifatorial. Então, é importante que a gente sempre leve eles para fora, igual eu comentei com vocês, tenha uma série de recursos dentro do espaço para realizar força muscular, para realizar esse treino de equilíbrio, para que fique dinâmico, para que fique criativo, porque senão fica realmente entediante. É super importante esse convívio social que eu falei para vocês, porque quando eles ficam vendo uns aos outros, eles acabam se auxiliando nessas atividades do semelhante, acabam ampliando o convívio social, aumentam a aderência nas atividades e aí, consequentemente, vai ter envelhecimento saudável. Então, é aquilo que eu conversei agora, é um tratamento individual, um atendimento exclusivo, mas é super importante que eles tenham esse convívio social. Tem até algumas pacientes lá nossas que a gente está até devendo, elas sempre se encontram no mesmo horário e elas vão nos mesmos dias. E elas combinam festinhas e falam, ah, eu levo não sei o que, eu levo não sei o que lá, tem que tocar tal música. E elas viram para a gente e falam assim, mas aí é um dia sem exercício, né? Então, é interessante isso, porque é uma coisa que a gente imagina, né? Realizar festinha parece coisa de escola e que adolescentes acabam montando, mas não, isso acontece lá dentro também. E é legal, porque elas conversam, elas tornam com ideias, elas contam para a gente como é que era, elas ouvem essas músicas e dizem tanto que era bom naquele tempo, como que elas dançavam. E é muito interessante elas estarem comentando que chegaram lá de uma maneira que hoje em dia já estão dançando. Então, a mensagem final que eu deixo para vocês é exatamente isso, que é um paradoxo a ideia de ter vida longa, que isso agrada a todos. E a ideia de envelhecer não agrada a ninguém. Então, o que a gente tem que estar fazendo é estar envelhecendo com saúde, é estar aumentando essas nossas reservas biológicas, é estar se cuidando para que a gente tenha um quadro muito melhor quando está envelhecendo. Então, realizando atividades físicas, cuidando da alimentação, cuidando da mente e, principalmente, estar pensando que é bom, é bom estar vivendo enquanto está podendo sempre com saúde mesmo. Bom, obrigada a todos. Obrigada.